Onda de ataques do PCC, a maior facção criminosa do Brasil, ganhou força em outros estados e pode chegar ao Paraná. As forças policiais paranaenses estão em alerta. Vamos ver os detalhes na reportagem de Lucas Rocha. ... significativa no Paraná, mas recentemente a sigla foi vista em rebeliões de presídios do Estado. Em uma delas, dois agentes penitenciários foram assassinados no ano passado em Cascavel. O Paraná é importante para o esquema criminoso do PCC por conta das fronteiras internacionais e a proximidade com São Paulo. Para o Sindicato dos Policiais Federais, metade da população carcerária paranaense está ligada à facção, o que seria um número assustador de mais de 25 mil batizados do primeiro comando. Mais da metade da população carcerária hoje do Paraná esteja vinculada às facções criminosas, o que dá um poder de enfrentamento aos grupos criminosos, um poder muito grande e que precisa ser levado a sério esse combate pelos órgãos públicos.